Fala marombeiro e marombeira, hoje vamos aqui reagir a um vídeo que me mandaram aqui do Dorian Yates falando qual é a melhor divisão de treino, inclusive cita naturais aqui, o melhor para naturais questão de volume de treino, quantidade de séries, de exercício, quantas vezes na semana treinar vão ouvir a opinião aqui do Dorian Yates e aí eu vou pontuando conforme o vídeo vai passando coisas que eu acho bom pontuar Bom, aqui ele já começou falando a divisão de treino, ele indica aqui, ele recomenda um push-pull-legs, que é peito, ombro e tríceps, depois no segundo dia você vai fazer costas e bíceps e aí o terceiro dia da semana você vai fazer perna, então são três treinos na semana, provavelmente é segunda, quarta e sexta e aí push-pull-legs e por enquanto achei bem legal, eu gosto bastante de push-pull-legs e inclusive nessa questão de segunda, quarta e sexta, só que eu não coloco push-pull-legs, eu coloco push, legs e pull, mas eu gosto bastante dessa divisão, inclusive faço bastante, quando eu estou treinando três na semana normalmente eu faço essa divisão também e faço também às vezes upper e lower, tipo superior e inferior, superior e assim vai indo, né? E também quando eu treino quatro vezes na semana às vezes eu uso push-pull-legs, mas aí eu faço um rotativo, faço push, pull, descanso, legs e push, aí na semana seguinte eu troco começando com pull e finalizando com pull, então só um, mas gostei bastante aqui, vamos continuar vendo. Warm-up, do one set, two set to warm-up, whatever it takes, and then just go balls in. Aí eu queria falar uma questão que volta e meia as pessoas me perguntam aqui nos vídeos que eu vou fazendo, a questão de aquecimento, como é que faz? Ele fala ali uma, duas séries de aquecimento e já vai para a sua série pesada de trabalho. É bem parecido com o que eu faço, por exemplo, eu vou treinar peitoral, então eu vou começar meu treino de peitoral, estou frio ainda, vou chegar lá, eu vou fazer um subinclinado, vou começar com o subinclinado, eu vou fazer a primeira série de aquecimento com mais ou menos 50% da minha carga máxima, a carga que eu vou usar de trabalho, vamos supor, para a carga de trabalho eu estou usando 100kg para a carga de trabalho, então eu vou começar a série de aquecimento com 50kg. Então a primeira série de aquecimento eu faço com 50% da minha carga de trabalho, depois eu vou para a minha segunda série de aquecimento, onde eu uso 75%, 70% ou 80% da minha carga de trabalho, então eu vou colocar ali 70%, 80% da minha carga de trabalho que eu vou fazer ali na minha série para valer, a série válida. E aí sim eu vou para a minha série de trabalho, onde eu vou colocar o máximo de carga para ficar ali entre 7 a 10 repetições, para falhar ali ou ficar próximo da falha entre 7 e 10 repetições. Isso é o que eu faço, então às vezes eu coloco, às vezes até uma série a mais ali de aquecimento preparatória. E a questão de repetições, quando eu faço a minha primeira série, que é a série de aquecimento com 50% da minha carga máxima, então eu vou pegar e fazer por volta de 6 a 8 movimentos, só para aquecer bem tranquilo. Depois quando eu faço a minha série já preparatória, que já é com 75% da carga, 70% ou 80% da carga máxima, eu já vou colocar ali, vou fazer umas 4 repetições só, porque já está mais próximo da minha carga máxima, então eu não quero ficar próximo da falha. Então eu só coloco ali para realmente aquecer e aí se necessário eu coloco uma segunda série dessa aí, já mais próximo da minha carga máxima, fazendo baixas repetições, 4, 3, 4, no máximo 5 repetições ali, para ficar bem longe da falha, para ser realmente o aquecimento, só para preparar o meu trabalho para a série de trabalho, aí sim a série de trabalho, aí é até o talo. Você tem que se concentrar, você tem que se concentrar no músculo, você tem que se concentrar no mecânico, OK? Então, em algumas exercícios, você tem que se concentrar no espaço paraичесério, e para trazer isso? Então, eu tenho que ter productive. So earth dá um porte folle, você tem que desenho do mesmo, então você tem que ter posição duties do para viajar, então vamos lá. Pósito. Quem é representante da Alaska Professionaliaabe amul 19 treta, isso é certo? oak. Segunda, Y muito forte. N 1920, a fronta parte do meu alignment. Então, nós podemos fazer aanutas com Cépt 잘못像. E aqui ele fala de uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui no canal, que é ter um ótimo padrão de movimento. Você só vai aumentar a carga se o seu movimento está ótimo. Do começo ao fim da sua série, você está com um bom movimento. Se você começa a prejudicar demais o seu movimento, é porque é sinal que essa carga ainda não é para você. Então é pegar o máximo de carga possível, mas sem quebrar o seu padrão de movimento. É você realmente fazer o movimento controlado, tanto na concêntrica quanto na excêntrica, controlando o movimento todo sem impulso, sem jogar para músculos auxiliares, sem alavancas e ter um ótimo padrão de movimento. Eu não sei se foi Einstein ou talvez alguém... Aqui ele fala um ponto bem interessante, que eu já falei até aqui no canal também, que eu concordo. Que é se você não está tendo resultados com o volume que você está fazendo, com a frequência de treino que você está fazendo, o que vai custar você mudar sua abordagem e talvez diminuir o volume, aumentar sua intensidade, diminuir sua frequência de treinamento para você ficar sempre recuperado, estar sempre recuperado para quando você ir para a próxima sessão conseguir trabalhar em alta intensidade, acabando com tensão mecânica. Então, o que custa? Se você não está tendo resultados, o que custa você fazer ali por dois, três meses um teste? Eu acredito que você vai ter bons resultados fazendo isso. O que custa você vai ter feito agora e esperando um outro resultado. Sim, é isso aí, sim. Então, se o que você está fazendo agora não funciona agora, não funciona agora ou na semana 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 ou na semana, ou na semana ou na semana ou na semana ou na semana. Então, se você não está fazendo progress, visual progress, em dois meses, você não está tendo stronger. E, e, você, 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 você pode fazer esse processo muito complicado, que é o que internet gurus e treinadores tentam fazer, para validar vocês, para fazer eles, para fazer eles ser importantes. É não tão complexo, sim? Você deve ter certeza de que mais seja maior. Então, se o seu peso vai em alta, grande signo, você está crescendo. E aqui basicamente o que ele quer falar é que você precisa trabalhar com progressão de carga. Se você não conseguir evoluir no seu treino, alguma coisa está errada e seu progresso também vai ficar estagnado, porque você precisa ter essa evolução no treino. Seja qual for essa evolução, carga, repetição, melhora na sua habilidade do movimento, você melhorar a sua habilidade naquele movimento, naquele exercício. Por isso que é bom você não ficar trocando exercício o tempo todo, para que você fique craque naquele exercício. Porque você tendo mais habilidade para fazer aquele movimento, você vai conseguir ativar mais o músculo-alvo. Porque você já está com o movimento tão perfeito que você está conseguindo realmente otimizar ao máximo aquele movimento para o seu músculo-alvo. Quando a pessoa não sabe muito bem fazer o movimento, ela acaba mandando muito para músculos auxiliares, acaba jogando muita coisa. Quando você realmente começa a ficar craque naquele exercício, você consegue evoluir treinando esse movimento e evoluindo, você tende a melhorar também a questão de ativação naquele músculo. Se você não progressou em dois meses, você não progressou em dois meses, eu garantei você que. Come on, logic, think about it, guys. So, change it, change it up, change it to a brief routine, and you will find that you're going to start, oh, I've got one more, oh, it's going up, it's going up, which was basically collecting data. I was collecting data on my training and analysing what would happen if I trained more often. And if I trained more often, my progress would come to a halt. Oh, so, let's go back to an abbreviated routine. Boom, start growing again. All right, don't need to learn that lesson over and over again, do I? Thank you for that, yeah? So, three or four times a week, three times a week if you're natty, don't try to do more than that. And go in there and train strictly, warm up, one or two sets, and then just all out, everything, life depends on its set, and move on, do another exercise. Three exercises for back, three for quads, maybe two for delts, two for biceps, triceps. If I write this down on the piece of paper and give it to somebody, it looks like nothing. They're like, oh, this is nothing. Yeah, people almost want to do more, just to get in their head. Human nature, I understand it, more is better, but it's not in this case. More intensity is better, not more volume. And here he talks briefly about anotar marcas, you registrar things in your training. Dory was the guy who always registered your training. Everything he did, he did a repeat more, he marked. If he did a more, he marked. What I always say to you here, anotem your marcas. How do you progress in your training, or evolve in your training, if you don't have to measure this? You need data to measure if there's an evolution or not. So, anote your marcas. And that's it, guys. So, let's leave here in the comments what you think of this video, what the Dorian said here, if it serves for natural or if it doesn't serve, as semelhanças that there's with natural. Let's leave here in the comments, let's always debate with education here below. If you've already experienced this type of training, what you've said about this, if you've improved or not, or if you feel like you've improved or not, or you've stagnated, let's leave here in the comments what you want about this topic, lembrando, with educação, let's debate with educação, sempre, beleza, galera? O vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o like, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, eu post vídeo toda semana aqui, voltado para naturais. E é nóis, tamo junto, e até o próximo vídeo.